No meu nome sou os filhos de Israel, que Deus abençoe a eles, amém? Só aqueles que desejam isso para a vida do nosso pastor, aplaudam o Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe o pastor Magdiel. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma lista extensa de pedidos de oração, e como nós fazemos em todos os nossos cultos, esse é mais um culto e nós não vamos fugir a liturgia dele, eu quero compartilhar com vocês a necessidade do povo de Deus. Nossa irmã Vilma está pedindo oração em favor de todos os desempregados. Sibeli pede oração por libertação, saúde e família, Cintia em seu favor e família, Enira por sua saúde e netas, Rosa em seu favor e família, José Elias está pedindo por sua família, Tereza por seu neto que está enfermo, Rodrigo por seu pai que está enfermo também, Maria por Rodrigo, uma porta de emprego para ele, Ronaldo pede por Lucas, também uma porta de emprego, Maria em seu favor, Angélica por salvação de Nadiro, Matheus está pedindo em seu favor e de sua família, Anderson em seu favor e família, Sidney em seu favor e família, Valdeci está pedindo em favor da sua esposa. Nossa irmã Edith agradece a Deus pelos livramentos, a irmã Bárbara pede por sua família, e o irmão Adriano está pedindo para que Deus abra uma porta de emprego para ele. Quantos mais necessitam das orações dos santos, levante as suas mãos. Glórias a Deus. Eu e minha casa somos carentes também das orações. Quero chamar aqui a nossa evangelista Natasha, para fazer esta oração. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui Jesus nesta noite, Senhor. Primeiro para louvar e glorificar o Seu Santo Nome, Jesus. Pai, aqui na minha mão está esses pedidos de oração, Senhor. Entra com providência, Jesus, nos pedidos dos Teus filhos nesta noite, Senhor. Oh Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Enquanto estivermos aqui, Senhor, trabalha por nós, trabalha na nossa causa, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pés, meus irmãos, vamos receber o nosso presidente. Amados, a paz do Senhor Jesus. Amém, Senhor, pastor. Tomai vossos assentos, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, eu quero louvar a Deus por este culto. Nós estamos aqui na presença do Senhor. E viemos adorar a Jesus, irmão. Jesus é maravilhoso. Me concedeu mais um ano de vida. Eu estou muito feliz. Né? Muito contente. As irmãs ficam tão chiques com essa camisa rosa. Olha aí, eu amo o meu pastor. A galera está... Pastora também. Deus abençoe as irmãs. Deus abençoe o meu mano, o pastor Elton. Não, espera aí. Calma. Muita calma. Primeiro as mulheres. Ele está com ciúme. Quer que eu fale primeiro dos homens? Primeiro as mulheres. Deus abençoe as irmãs. Estão muito bonitas. Deus abençoe. Os nossos obreiros também. Estão muito chiques. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por tudo. Ontem fizeram uma surpresa. Uma surpresa muito boa. Que Deus abençoe vocês. Eu fiquei muito emocionado. Parece que a noite não passou. O dia também não. Muito obrigado por tudo que os irmãos fizeram por esse servo de Deus. Eu não faço nada além da minha obrigação. Jesus morreu na cruz do Calvário. Só para salvar a minha vida. E eu faço como apóstolo São Paulo. Dos pecadores eu era o principal irmão. Não valia nada irmão. Aí Jesus me salva. Coloca no meio de vocês. Me dá o privilégio de ter uma festa bonita como essa. Jesus é muito bom né irmão. Estou muito contente. Muito feliz. Nós temos vários pastores que estão aqui. Que estão nos homenageando nessa noite. E vieram para nos desejar um feliz aniversário. E agradecer a Deus pelas nossas vidas. E eu quero apresentar o pastor Armando. Estou muito contente com a presença dele. Aqui companheiro da igreja. A sempre é Deus a missão. Ele vem o pastor Armando. Também o pastor Zezinho que é o nosso vizinho aqui. Pensa num vizinho bom irmão. Um vizinho chique que nos ajuda. Tudo que a gente precisa. É lá que o Marcos Pedro encerra a boia quase todo dia. Pastor. Estou muito contente com a presença de vocês aqui. A igreja quer saudar os homens de Deus com bem-vindo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Também é o nosso secretário. Missionário Sérgio Afonso. Presidente aqui da Casa da Benção. Aqui na cidade de Mauá. É uma alegria recebê-lo aqui. É o meu amigo também particular. Uma alegria receber o nosso secretário. Aqui nessa noite. Não, eu só vou apresentar alguns. Vocês querem saudar o missionário Sérgio Afonso com bem-vindo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Eu não vou apresentar todos os irmãos. O pastor Elton depois vai fazer isso. Eu sei que ele faz com muita maestria. Mas eu quero apresentar o meu amigo, o pastor Marcos Rangel. Pensa num pastor gente fina, irmão. É o pastor Marcos Rangel. Muito digno presidente aqui. Da Assembleia de Deus do Jardim Itapeva. Sérgio de Deus. Desde que Deus mandou ele para essa cidade. Mauá ficou mais bonito. É, a cidade mudou. Eu estou muito feliz com a presença. Tem alguém que te acompanha, pastor Marcos? Ah, está aqui os irmãos que acompanham o pastor Marcos Rangel. Vocês querem saudar o pastor Marcos Rangel com bem-vindo? Seja bem-vindo, pastor Marcos Rangel. Eu estou muito contente com a sua presença. Quem que acompanha o mundo? Fica de pé os pastores ali. A D. Taboão. A D. Taboão é uma das igrejas mais chiques de São Paulo. Taboão é um lugar que só mora rico, né irmão? Lá quando se fala em dinheiro, pensa logo no Taboão. Vocês querem saudar os pastores do Taboão com bem-vindo? Seja bem-vindo em nós. Seja bem-vindo. Deus abençoe vocês em nome do Senhor. Nós temos vários companheiros, vários servos de Deus aqui. Volto a repetir. Só vou fazer algumas apresentações que eu reconheço que se faz necessário. Meu amigo, pastor Alex. O que falar de você, companheiro? Hoje já me mandou um áudio. Fica de pé, pastor Alex. Esse aqui, irmão, está conosco o ano inteiro. Esse aqui vem aqui até em festa de criança. Pastor, muito obrigado. Nós te amamos, assim, de graça, viu? Eu quero pedir que os irmãos aplaudam Jesus pela vida do pastor Alex. Pastor Alex, te amam de coração, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui como indigno representante do nosso bispo. Que eu tenho por ele um apreço, um carinho muito grande. É o nosso líder aqui do estado. Ele acertou na pessoa que ele mandou aqui o representar. Porque eu tenho por esse homem. Ele é o nosso patriarca aqui no estado. É o nosso patriarca aqui no Brasil. A Debrais ama esse homem. Eu peço que vocês se coloquem de pé para receber o pastor Geraldo. Que representa nessa noite o nosso bispo. Aqui, pastor Geraldo. Olha os cabelinhos brancos desse homem, irmão. Isso aqui é profeta, hein, irmão? Você falar com ele, tem que estar com a vida no altar. Pastor Geraldo, muitos anos de Debrais. Falar no Ministério de Madureira, falar no pastor Geraldo. Sabe tudo do nosso Ministério. Pastor Geraldo, que alegria ter o Senhor aqui. Pastor Geraldo, é bem-vindo aqui, meus irmãos? Então, aplauda Jesus pela vida do pastor Geraldo, que representa o nosso bispo Samuel Ferreira. E você já sabe, já entende a minha linguagem. Onde Abraão está, ou melhor, onde mesmo Zedek está, Abraão só paga o dízimo. E chegou o nosso pai da fé aqui, o senhor que vai dirigir esse culto todo aqui. Oxe! Oxe! Fique à vontade, viu? Fique à vontade. O senhor, olha, o senhor pode cantar aí, não pode tirar a oferta e levar até a oferta embora. A paz no senhor, meus irmãos. Amém! Obrigado, pastor Adelino, as palavras profundas. E nós, muito alegre e agradecido a Deus por esse privilégio que Deus concedeu para mim. E mais uma vez, estar nesta casa com desejo de meu coração. E muitas e muitas bênçãos em favor, nosso pastor Adelino, sua família, que é amigo, companheiro, de muitos e muitos anos. Eu gostaria que o senhor tomasse seus assentos. está trazendo aqui a saudação da minha família, Raimunda, missionária Raimunda, minha família, que tem também uma consideração muito grande com essa família, com a sua Adelino e seus familiares. e também aqui, trazendo a saudação, nosso bispo, bispo Samuel Ferreira, e da bispa Aquila Ferreira, que eu gostaria de vocês, desse até uma salva de palmas bem forte, em favor da família Ferreira. Pastor Adelino, já sabe, nosso bispo, incansavelmente nos trabalhos. Nós, correndo São Paulo, estado, município, por que não dizer, correndo do Brasil afora, cuidando da obra de Deus, com muito amor, com muita dedicação. E nós, ali ao lado dele, também, na medida do possível, cooperando, e cooperando o bem, e cooperando a melhor e maior possível, com o andamento dos trabalhos. Ele gostaria de estar aqui, pastor Adelino. O irmão já sabe a correria desse cérebro de Deus. A correria desse cérebro de Deus. Mas, eu trago aqui, um exercício da palavra de Deus, parabenizando, o nosso companheiro, pastor Adelino, e sua família. E por que não, parabenizando também, toda a diretoria, todas as irmãs, membros e congregados, que estão dando um copo d'água fria, para esse pastor, para esse homem de Deus. Essa demonstração de vocês, é de suma importância. De suma importância. É a demonstração, dos salmos, de número 133. Ó, com bom, o suave é, que os irmãos, vivam, em união. Continue fazendo assim. Que vocês, não só agradando, o pastor Adelino, e sua família. venha, mas o nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo, está alegre, com essa, decisão, de todos vocês. pastor Adelino, aqui um versículo, da palavra de Deus. Filho meu, não te esqueça, da minha lei, no teu coração, guarde os meus mandamentos, porque eles, aumentarão, teus guias, acrescentarão, anos de vida e paz, não desampara, a benignidade, e a fidelidade. Ata o teu pescoço, escreve, na tábua, do teu coração, achará graça, entendimento, aos olhos de Deus, e dos homens. confia, no Senhor, de todo o coração. Que Deus, abençoe, a todas e todos. Queremos aqui, entregar o microfone, ao nosso querido, pastor Adelino, e, para dar continuidade, ao seu trabalho. E vou levando, uma boa notícia, para o bispo e sua família, que aqui, Mauá, um povo alegre, um povo feliz, um povo que reconhece, o trabalho, do servo de Deus. E por essa razão, foi convocado, todo esse povo, a estar aqui. Parabéns, parabéns, parabéns e parabéns, um abraço, para todos vocês. Deus abençoe, pastor Geraldo, fala bem ele, né irmãos? Deus abençoe, sempre, dando fruto, na obra do Senhor. Deus te abençoe, pastor Geraldo, muita saúde. Meus irmãos, antes de, voltar o microfone, ao, ao pastor Geraldo, eu primeiro, apresentei, os homens de Deus, estão nessa casa, claro que falta ainda outros, mas, eu não estaria aqui hoje, era impossível, deixe, da minha pessoa, estar aqui com vocês, se eu não tivesse, na minha vida, este casal, que foi através, do amor deles, que eu cheguei, aqui no mundo. eu estou falando, do meu pai, da minha mãe, olha como a minha mãe, está bonita, fica de pé mamãe, está bonita, meu pai, pastor Antônio Ribeiro, minha mãe, Terezinha Ribeiro, glória a Jesus, eu estou muito contente, com a presença dele, Deus está dando saúde, a cada ano, vocês querem saudar, é, com a salva de palmas, meu pai e minha mãe? pai, muito bom ter o senhor aqui, eu estou fazendo isso, meus irmãos, porque eu não sei, quantos anos mais, eu espero, que Deus deixe eles, muitos anos conosco, ontem meu pai, ia passar por uma cirurgia, e eu fiquei, em casa orando, para Deus dar graça, para ele, e, graças a Deus, que ele não passou, pela cirurgia, que a diabetes, estava, 500 pai, estava, 560 de diabetes, então os médicos, não fizeram a cirurgia, ontem, mas pai, que Deus continue, lhe dando saúde, lhe guardando, Deus abençoe, e, para mim, continuar recebendo, os beijinhos em casa, apresentar a minha esposa, pastora Genilda, a minha família, que está aqui, fica de pé, toda a minha família, que ninguém conhece, a minha pequena, netinha, a Manuela, essa moça bonita, e a minha netinha, aqui, Olívia, olha como está bonita, a Olívia, a linda, irmãzinha Olívia, vocês querem, aplaudir Jesus, e, é só deixar a Olívia, que ela toma conta do público, eita, Deus abençoe, viu pastor Elton, obrigado, meu mano, e toda a equipe, coordenadora deste evento, meu muito obrigado, mano, por essa festa, tá bom, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, Glória a Deus, Deus abençoe o nosso pastor, presidente, quero fazer coro, com o pastor, e dizer que as irmãs, estão muito bonitas, viu, por favor, não entendam, de outra maneira, tá bom, vocês estão lindas, e maravilhosas, com esse roça, ok, mas, nós temos os homens, ó, levanta aí, irmão Claudemir, olha só, tá de azulzinho lá, eu amo o meu pastor também, cadê outro homem de azul também, levanta outro ali, olha lá, eu amo o meu pastor, olha que coisa bonita também, os homens, tão bonitos também, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, pedir para que todos os nossos obreiros, se coloquem de pé, os servos de Deus, por favor, olha aí, eu falei, que seja com gravata vermelha, azul, preta, amarela, vocês ficam bonitos demais, elegantes demais, Deus abençoe, todos os nossos pastores, que estão aqui, a rigor, bem trajados, vocês estão elegantérrimos, vocês querem apraudir o Senhor, pela vida dos nossos pastores, dos nossos obreiros, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, Enquanto o coral essência, se prepara para louvar o Senhor, eu quero prosseguir aqui, com as apresentações, e apresentar o pastor Edmilson, que está representando o pastor presidente aqui, da Assembleia de Deus aqui, de Perus e Mauá, pastor Flávio Pena, está aqui o servo de Deus, que está acompanhado, do vereador Oselito, irmão Oselito, é um prazer muito grande, receber os nossos irmãos aqui, e leve um abraço ao pastor Flávio Pena, como vamos receber o servo de Deus, diga, seja bem-vindos, em nome de Jesus, Deus abençoe, os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, coral, essência, louvando ao Senhor Jesus, coroa e ciência, salve os irmãos capazes do Senhor, amém? Glória a Deus, nós estamos muito felizes de estar aqui, pastor, somos filhos dessa igreja, e nós somos marcados por muitos hinos que o Senhor canta, muitos hinos que o Senhor gosta, e hoje queremos homenagear o Senhor, adorando a Deus, um hino que nos lembra muito o Senhor, amém? Amém? Amém. 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 Glória a Deus, Deus abençoe, coral essência, em tempo eu quero apresentar o pastor Humberto da Igreja Assembleia de Deus Nova Canaã, sempre se fazendo presente aqui, Deus te abençoe, é muito bem-vindo no nosso meio, glórias a Deus. Amém, meus irmãos, enquanto o Peniel Kids se prepara para também apresentar algo a Deus em gratidão pela vida do nosso pastor, eu quero agradecer aqui a presença dos nossos irmãos, das nossas congregações, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo, agradecer às congregações do Beira Rio e do Bocaina que estavam preparados para louvar, mas como a nossa hora está se avançando, nós vamos dar prioridade aos departamentos aqui da nossa Igreja Mãe que estavam preparados. Então vamos ao Peniel Kids. Amém. 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 Mãe do tesouro Uma nossa tempestade Pra acalmar a alma Seja no ar ou no hospital Ou na luz de estilisão Nunca deixa de estender a mão A quem precisa Esquina-se no meu coração Um abraço com o tempo de mão É capaz de sempre demonstrar amor Com a morte ou com a sua É o poder do amor Nós te vemos como uma oferta E o amor E toda essa paixão É o poder do amor É a conceito imparente De alguém como você E o bom pastor É Cristo Te escolheu Nascer em paixão Do seu amor Aqui nessa terra A conceito imparente De alguém como nós É o poder do amor Amigo Nosso pastor Amigo Nosso pastor Amigo Nosso pastor Amigo Amigo Deus te abençoe 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 Peniel Kitz Ainda em tempo, quero fazer menção Do evangelista Lázaro Que está acompanhando O pastor Edmilson A lei da Assembleia de Deus em Perus Deus abençoe, serve Deus Seja muito bem-vindo em nosso meio Agora nós vamos A peça O Melhor Presente Pai Senhor Igreja Amém Hoje pela manhã eu estava pensando E percebi que o dia hoje Começou como qualquer outro Os pássaros cantaram pela manhã Bom, de casa não deu pra ouvir Mas em algum lugar As pessoas se dirigiram para os seus trabalhos Alguns foram para os seus cursos As donas de casa lavaram roupa Louça Cuidaram dos filhos Hoje seria um dia Como qualquer outro Se Não fosse para um detalhe Uma notícia muito alegre E especial Atenção Senhoras e senhores Moças e moças Adolescentes e crianças Eu tenho uma importante notícia para dar Não, 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 não Não é essa Não, não Não pretendo aqui hoje Dar uma última notícia Urgente Não, não Não pretendo aqui Anunciar a mais recente Descoberta científica E nem vou falar Da crise no Brasil E nem falarei também Das guerras que assolam O Oriente Médio Não Hoje É um dia especial E a notícia é boa Agradável e alegre E sim Vocês já sabem Igual é É o aniversário do nosso amado pastor E essa notícia Já correu o mundo inteiro E em alguns lugares Houve uma grande mobilização E mandaram representantes Pastor Eles já estiveram aqui Alguns anos atrás Mas vieram novamente Para celebrar esse dia conosco Então com vocês México Arriba Arriba Vamos nos Vamos nos celebrar O aniversário De nosso pastor Buenas noches Pastor Eu acabo de vir De meu país Lomérico E venho trazer-te Os parabéns Por tu cumbleanos Ou Tu aniversário De meu povo Lomérico É um dos países Mais belos Do mundo E sua principal Característica É hospitalidade Quando Quando todo o povo Canta e dança Alegremente O som dos inconfundíveis Mariates De todo o México E pastor O meu desejo E o meu presente Em oração É que o senhor Continue assim Como o meu povo Hospedeiro E mútil Mas mútil Mas mútil Alegre Assim como Tu sempre foi Com vocês Portugal Sou uma das Bordadeiras De Portugal Eu ouvi a notícia Lá em Portugal Aí o governo Mandou eu vir Representar Ele Mas aí eu vou Falar em português Memo do Brasil Que é muito difícil O povo português Pastor É conhecido Em todo o mundo Como um povo Ordeiro Que é bem organizado Sincero Trabalhador Os nossos vinhedos São lindíssimos Lá a gente tem Os pôres do sol Pôres do sol Mais belos E é Os encantos naturais Da minha terra Da minha terra Que eu te trago Hoje O meu presente Em oração É pedir a Deus Que o Senhor Permaneça Assim como o Senhor é Trabalhador Sincero Bem organizado Nunca temendo Visita a visita A visita a Luanda Nação do povo africano E agora a Índia Estou muito feliz Por participar Venho da Índia A Índia A Índia Milenar Pastor Trazemos amor Felicidade E que o sol brilhe sempre sobre a sua cabeça Como sinal de que Deus está contigo O meu presente É pedir a Deus em oração Que o Senhor permaneça assim Como o meu país Com essa simplicidade Paciência E amor Com as suas ovelhas E agora O Japão Olá Vim participar Dessa festa Vim de longe Do oriente Vou falar um pouco Do meu país Formado por quatro ilhas Sua maior parte É montanhosa E quem não conhece O Monte Fuji A montanha mais alta Do Japão Já somos Em mais de 30 bilhões De habitantes Em Tóquio Somos a segunda Maior potência Do mundo A nossa maior Atividade econômica Está nas indústrias Automobilísticas E tecnologia Na informática E o meu presente Para o Senhor Nessa noite É pedir Que o Senhor Continue Como o meu país Cheio de sabedoria E inteligência Que o Senhor Te abençoe E te guarde Te guarde Por onde quer que fores E agora o Brasil Representando o estado Do Amazonas E a feliz notícia Pastor Correu o mundo inteiro E na Amazônia Ficamos muito contentes Eu represento Eu represento O maior estado Do Brasil Seus rios Mares Florestas imensas Formam a riqueza Da nossa pátria Na Amazônia Nós temos Coração muito grande A exuberância Das florestas brasileiras Pastor É o presente Que lhe trago Assim Como na Amazônia Das florestas Sempre surgem Coisas novas Minha oração É que o novo de Deus Sempre esteja Sob a sua vida E agora A região do Nordeste Oi minha gente Oi Estou me sentindo Muito importante Visse Primeiro Porque falaram Que estou sendo filmado Ó fotografada Filmada Vou até mandar Um recadinho Visse Oi meu povo lindo Que me ama Que me assiste Eu estou aqui Mãinha em São Paulo Um cheiro Eita que eu estou importante Eu também estou importante Sabe por quê? Porque fui convidada Para a festa Do pastor Adelino Eita que na hora Que me chamaram Eu falei Eu vou Vou agora Se não perder Essa oportunidade Né mesmo? E aí E aí Falei logo É que eu gosto De uma festa E fiquei sabendo Que essa igreja Que também gosta Que também gosta Não gosta Esse ano Ainda tem festa De Pentecoste Me disseram Me disseram Que é um fogo Um fogo Me disseram Que é tão bom Tão bom Que eu estou pensando Em me mudar Para cá Visse Para a moda Aproveitar E festejar Com vocês Pastor Pastor Tu não sabe Quanto tu é querido Lá onde eu moro Você sabia Que o povo queria vir Muito querido Visse Também Um cabra desse Valente Desse temido Que serve a Deus E ainda é amável Com todo esse povo Aqui Né mesmo? Olha Digo mais Essa igreja Que está sendo construída Deve estar muito linda Visse Muito linda mesmo Rapaz Vou dizer Que quando eu disse Que vinha O povo se juntou Lá na minha porta Queria vir junto comigo Oxe Disse Não levo não É muita gente Não cabe no meu carro Dei o pinote E vim Mas estou aqui Pastor Para representar O meu nordeste E visse Que o Senhor Esteja abençoado Por Deus Que tenha muita alegria Felicidade Felicidade Para você E agora Representando a nossa igreja Kedman Paz do Senhor Igreja A paz do Senhor Pastor Hoje eu fiquei Com a difícil tarefa Representar Ademauá Mas essa foi Uma singela homenagem Para dizer o quanto O Senhor é querido E eu sou emotiva Então segura Para dizer o quanto O Senhor é querido Para dizer o quanto O Senhor é amado E não foi E não foi Uma simples coincidência Pois nós cremos Que através Da sua vida Pastor Nós iremos Alcançar A vários países Através Da vida Do Senhor Aqui nessa igreja E não só os países Mas também Há vários estados Que nós ainda não chegamos O Senhor vai levantar Cada dia Mais e mais O Senhor A sua esposa Os seus filhos As suas noras Os seus netos Que já estão aí É... Estou nervosa Mas também É... Neste momento Nós Círculo de oração Mocidade Crianças Adolescentes Coral Orquestra Ministério Peniel Nós nos organizamos Para dizer que nós Chamamos muito Nós nos organizamos Para dizer Que pastor Que o Senhor Derrame sobre ti Bençãos recalcadas Sacudidas Transbordantes Que a glória O poder A unção A sabedoria Nunca falte Sobre a sua vida Nós te amamos Nós te amamos Muito E queremos que o Senhor Preste muita atenção Na letra Porque vem do fundo Do nosso coração Amém? Coral da sede Louvando ao Senhor Nesta noite Aleluia Aleluia Amém 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 Amém. 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 Pois reconhece o seu valor Cantaremos uma alegria Despeçando o nosso amor Essa igreja hoje te honra Pois reconhece o seu valor Cantaremos uma alegria Despeçando o nosso amor O desejo Te abraça Despeçando o nosso amor Cantaremos uma alegria Despeçando o nosso amor Abre o meu mar E a hora Doa com você Esse é o nosso pedido, bom Senhor O seu filho se acheta aqui nesta terra Que nós possamos sempre estar com o Senhor Abre o meu mar Abre o meu mar O meu mar Me despeçando o teu O meu mar Amém. 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 Glória a Deus, Deus abençoe o grupo unido aqui da nossa igreja sede por essa linda apresentação, que o Senhor possa continuar prosperando a cada irmão, a cada irmã, todos aqueles que se prepararam para apresentar esse lindo louvor em homenagem a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos aqui em uma grande batalha, trabalhando todos os dias da semana, para que uma grande casa de oração se erga aqui nesse lugar. De segunda a segunda, nosso pastor presidente está aqui acompanhando todo o desenvolvimento da nossa obra, se dedicando, gerenciando essa construção tão enorme, para que muito em breve, a gente possa todos estarmos reunidos nesta casa, glorificando o nome santo do Senhor. Mas para isso, nós precisamos da sua ajuda, da sua contribuição. E embora seja um culto de ação de graça, o culto precisa ser completo. E eu quero convidar você, para nós ofertarmos na casa de Deus. Você que veio nesta noite em especial trazer o teu dízimo, nosso pastor está aqui, ele vai orar por você, vai abençoar, você vai ungir as tuas mãos. Gostaria de pedir para a nossa evangelista Fernanda, preparar um louvor, e nesse louvor, nós já vamos contribuir com muita alegria. Chama o nosso irmão Carlos Ribeiro, irmão Anderson Silva, nossa irmã Benedita, irmã Miriam, irmã Betânia. Agora já chamei a Fernanda, vamos ouvir a Fernanda, né? A banda me perdoa, vamos ouvir a Fernanda, tá bom? Vocês me perdoem no nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Não, mas eu vi que você se empolgou. Ah, ficou feliz, né, irmão? Vai poder homenagear o sogro, né? Não tem que levar essa consideração, né, não? Depois, aí, pronto, depois a banda toca, o presidente está aí, irmão, ele determina, tá bom? Aqui eu quero pedir para o nosso irmão Paulo Henrique, deixa eu ver, e o nosso irmão, pastor de nossa igreja do Lusitano, irmão Arlen, levantar as ofertas aqui com os obreiros, tá bom? E depois, trazer uma palavra profética para nós. Nossa irmã Fernanda, louvando o Senhor. Salve, igreja, é capaz do Senhor. Eu sei que todo mundo aqui está muito feliz de estar aqui essa noite, porque todos nós, sem exceção, amamos muito o nosso pastor. Quem o conhece de perto, sabe o quão querido ele é, uma pessoa amável, tão generosa, não tenho palavras para dizer. E como a banda estava preparada e eu não, eu queria convidar o meu esposo para cantar comigo, porque ele canta melhor que eu, para me ajudar aqui. A gente vai adorar o Senhor, nessa noite especial, pela vida do nosso pastor. Vamos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia Senhor, e agradecer-te, por tua honra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, aleluia Senhor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aleluia Senhor, aleluia Senhor, tu és grande, 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 meu Senhor, e muito íntimo de amor. A cidade do nosso Deus, até o Senhor, e muito íntimo de amor, e muito íntimo de amor, e muito íntimo de amor. Aleluia Senhor, em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, por isso, por isso, diante dele, nos mostramos, aleluia, queremos o teu nome engrandecer, E agradecer-te, por tua honra em nossas vidas. Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, aleluia Senhor, Jesus. A glória. Glória. A glória agradecer-te, se você for de mim. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, aleluia Senhor, e Riu, Grande é o Senhor e muito digno de Deus Tu és grande Deus, Tu és grande Deus A cidade no nosso Deus Alegria de toda a terra Deus, Tu és grande Alegria, Senhor O grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória Que nos ajuda a todos Travação para a pera, 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 nação Por isso, Ti, querido Trostamos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Teu infinito, teu infinito amor, Senhor Pois só Tu és O Deus eterno Teu nome engrandecer Pois só Tu és Teu nome engrandecer Tu és engrandecido Deus Me agradecer Teu nome engrandecer Por Tua obra em nossas vidas Confiamos 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 E заяв Por Tua obra em nossas vidas Agradeça a Deus por estar aqui E agradece a Deus A vida do nosso pastor A reabaixar, a reabaixar E vem nos conduzindo até os céus Confiamos Teu infinito amor Senhor Jesus Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra E ser Se você pode Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Glória a Deus Salto a igreja capaz do Senhor Jesus Uma palavra de bênção Para a tua vida Provérbios 10, 22 A bênção do Senhor É quem enriquece E Ele não a faz Seguir de dor alguma Deixa eu deixar uma profecia Para a tua vida A bênção de Deus Hoje para todas as vidas Ela vai te deixar riqueza E ainda tem mais uma coisa Não vai ter dor Não vai ter doença Não vai ter problema Porque a bênção de Deus Ela vai te trazer alegria Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor A palavra de Deus nos diz Em Salmo de número 46 Verso de número 10 Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Vou repetir Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Eu não sei o que aflige o seu coração Mas Deus sabe E Ele te diz Aquetai-vos Eu não sei o que te tira o sono Mas Deus sabe E Ele te diz Aquetai-vos Eu não sei o que te perturba Mas Deus sabe E Ele diz para ti nessa noite Aquetai-vos Amém E meu pastor Eu quero te dizer Primeiramente Parabéns Por mais um ano de vida E dizer ao Senhor Que eu te amo Eu não quero Eu não sou muito bom Com as palavras Mas o Senhor sabe A minha história A minha caminhada ao seu lado Eu não posso te provar Com palavras Mas prova ao Senhor Que eu te amo Com minhas atitudes Parabéns meu pastor Oremos Pai amado Pai santo Estamos em tua presença Meu Senhor Graças a tua misericórdia Onde estamos celebrando Mais um ano de vida Que o Senhor Deu ao nosso pastor Muito obrigado Deus Sentiram o desejo De ofertar na tua casa E não puderam Senhor Peço Senhor Abençoa Abre a porta Senhor Para que eles possam Sentir-se prazer De dizimar De orar De ofertar Na tua casa Meu Deus amado Meu Deus amado Meu Deus santo Abençoa A cada um Abençoa As famílias Em nome do Senhor Jesus Amém Tomai os seus lugares Meus irmãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Conforme Foi programado Pelo nosso pastor Presidente A nossa banda Vai Louvar o Senhor E eu gostaria De pedir Para Aproveitando A oportunidade Do louvor Que a nossa banda Vai apresentar Os departamentos Da igreja sede Já podem se aproximar Para homenagear O nosso Presidente Depois Do louvor Da nossa banda A nossa pastora Vai Dar uma palavra De agradecimento A igreja E então As congregações Já estejam Posicionadas Os nossos pastores Para que a gente Possa fazer A entrega Também Da lembrança De cada Congregação O cerimonial Pediu Para que durante O processo De entrega O senhor esteja Aqui em cima Se o senhor achar Por bem de estar A gente Fica grato Vamos Hino de número 7 Deixa eu chamar Aqui o pastor O pastor Jaci Ainda está por aí Cadê o pastor Jaci? Hã? Então vem cá Evangelista Claudenius Pastor da nossa Igreja do IP Os departamentos Da sede Por favor Durante o louvor Já podem se aproximar Do nosso Presidente Para entregar A lembrança Entregar A sua homenagem Os obreiros Aqui Circo de oração Mocidade Adolescentes Crianças E etc Vamos Já Deus Santo E aí A E aí Amém. 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 fazer essa camiseta, eu falei amém, vocês querem, sentem, é de coração, vamos fazer, estamos aqui homenageando a do Senhor pela vida do meu esposo, Deus abençoe as irmãs que se esforçaram do circo de oração, manquédima, essas meninas que fizeram essas peças, tudo muito lindo né amados, eu só posso deixar todos, uma coisa, a banda, todos os tocadores, uma palavra, Hebreus 6 e 10, Deus não é injusto para esquecer das vossas obras, e o quanto servis aos santos em cada momento, então que o Senhor possa recompensar a cada um de vós, e uma coisa eu tenho para vocês, que eu posso dar a vocês, todas as noites, apresentar vocês nas minhas orações, amém, Deus abençoe a igreja, parabéns meu esposo, está ali muito ocupado, meu pastor, meu pai, meu amigo, meu amor, que Deus abençoe o servo do Senhor, muito obrigado pastor Elton. Deus abençoe a nossa pastora por essa palavra de gratidão, eu quero, enquanto o pastor está recebendo ali as homenagens, eu quero chamar o pastor Alex de Madureira, que está nos prestigiando nessa noite, sempre está conosco, e é uma alegria muito grande. A paz do Senhor para os irmãos, louvado seja Deus, mais um dia de bênção, de vitória, mais um aniversário do pastor Adelino Alves Ribeiro, pedir a graça de Deus sobre a sua vida, eu já falei com ele hoje mais cedo, liguei para ele, mandei uma mensagem, hoje, tudo é mensagem irmãos, a gente fala que ligou para uma pessoa, mas não ligou, a gente mandou uma mensagem, ele respondeu a mensagem, ou seja, eu falei com o pastor Adelino hoje, e até para ele foi uma surpresa, quando nós chegamos aqui, tinha um outro compromisso para a gente ir agora, só para vocês terem uma ideia, aí, eu me decidi a não ir, porque falaram assim, não, o governador vai estar lá, o governador vai estar lá, eu falei, não, então eu não vou, então eu não vou, porque lá a estrela vai ser o governador, aqui a estrela vai ser Jesus, então vamos para lá, adorar a Deus com o pastor Adelino, nos alegrar com essa família abençoada, que tem sido referência do Ministério de Madureira, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, eu tinha separado um versículo para ler aqui, pastor Adelino, mas eu acho que eu já li no outro aniversário que eu vim, mas eu não vou ler de novo, e aí eu pedi para Deus, Senhor, eu quero algo que fale ao coração do pastor Adelino, e seja uma realidade para a igreja, do que a igreja vive hoje aqui, e não tem como olhar para a igreja, olhar para a família, e não ver como frutos, vocês são frutos do trabalho que o pastor Adelino tem realizado, aqui, então eu busquei um versículo que falasse sobre frutos, e no sermão do monte, Jesus falando, a milhares e milhares de pessoas, ele tratou desse assunto, e ele falou, pode uma árvore boa dar frutos ruins? de forma alguma, não tem como uma árvore boa dar frutos ruins? E é isso que nós vemos aqui, frutos bons, árvore boa, árvore boa, frutos bons, vocês são bons frutos, a família do pastor Adelino tem vindo com ele, cadê o Peterson? Olha o Peterson lá, olha aqui ó, me arrumaram até uma gravata para eu ficar igual a vocês aqui, o pastor Marcos não conseguiu não, mas eu peguei aqui uma gravata e falei, não, eu quero participar da festa, como família Ademauá, Deus abençoe vocês, eu sei que é muito bonito ver a homenagem de vocês, isso demonstra o amor e o carinho que vocês tem pelo seu pastor, não tem nada mais especial do que isso, e pode ter certeza que para ele é um bálsamo isso, ele saber que vocês o amam, essa demonstração de carinho e de amor, é um combustível, é uma gasolina de avião para ele, para continuar fazendo essa grande obra, vocês tem muito pela frente, e eu quero estar aqui para ver, tudo de bênção que acontecer nessa casa, Deus abençoe vocês, Deus abençoe pastor Adelino, um beijão no coração do senhor, pastor Genilda, muito obrigado, muito obrigado a vocês, e se você puder, aplauda Jesus pela vida do pastor Adelino. Glória a Deus, representando aqui o nosso prefeito municipal, pastor Sérgio Afonso, secretário de Relações Institucionais aqui do município, por favor pastor. A paz do senhor Jesus meus irmãos, Glória a Deus, é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos nesta noite, trago aqui o abraço, ao nosso querido e amado pastor Adelino, é o abraço do prefeito, que hoje já se comunicou com ele, né, e está agora numa convenção, e não pôde vir, de maneira nenhuma, mas, que tem um respeito muito grande pela pastora Genilda, tem um respeito muito grande por esta igreja, que a gente sempre menciona com honra, né, e alegria, e trabalhando por esta cidade, para que nós tenhamos melhor qualidade de vida, na cidade de Mauá, então eu trago o abraço dele, e quero dizer a igreja, e ao pastor, que vamos continuar orando, Deus colocou um homem nesta cidade, com uma marca de bênção para esta cidade, Fiquei emocionado, quando vi a peça, quando ouvi a adaptação, da música, essa versão linda, falei, meu Deus, eu tenho que mandar cópia para os irmãos, fazer para mim também, é muito, eu chorei gente, quem chorou aqui, levanta a mão para eu ver, eu fiquei emocionado, parabéns irmãs, parabéns equipe, linda, maravilhosa, de Deus, mas eu escolhi um versículo, que eu gosto muito, que me abençoa muito, e, até um detalhe, pastora Adelina faz 54, eu também, a pastora falou, 36 anos de casada, eu também esse ano, estou no ministério desde criança, comecei a pregar com 12 anos de idade, dirigi minha primeira igreja com 16, estamos juntos, nessa caminhada, cuidando das coisas, do meu amado Jesus, mas, o versículo que eu gosto, está aqui na Bíblia, e eu vou lendo a linguagem de hoje, que foi a que abriu mais fácil aqui, não, a outra abriu também, Salmo 90, um cântico de Moisés, dizendo, ensina-nos, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, volta-te Senhor, até quando, tem compaixão dos seus servos, ensina-nos a contar os nossos dias, nós contamos os nossos dias, cada festa, cada ano, que passa, é mais um ano, mais 365 dias, mais um momento, na presença do Senhor, mas sabe, os verdadeiros dias, que são contados, são aqueles, que nós passamos, na presença do Senhor, nosso pastor, completa hoje, 54 anos de idade, eu nem fiz a conta, de quantos dias dá, deveria ter sido mais atento, a esse detalhe, mas, contando os dias, desde que começou, quando a pastora disse, casei com ele, casei com o ministério dele, casei com o chamado dele, e eu quero dizer, para essa igreja, você casou com ele, e você casou com o ministério, porque todos que estão aqui, com certeza, abraçaram o ministério, e a visão, então, parabéns pastor, parabéns a equipe, eu amo o meu pastor, as irmãs, os irmãos, que Deus os abençoe, e vamos continuar, orando pelo pastor, orando pela igreja, trabalhando pelo crescimento, da obra de Deus, porque eu digo assim, Mauá, é, a cidade, com o maior número, de evangélicos, no ABC, mas Mauá, tem um outro problema, infelizmente, é a décima cidade, mais pobre, do estado de São Paulo, tem uma carência, muito grande, de tudo, é uma cidade, que precisa, de tudo, que você imagina, então, não precisa, de oração, vamos orar, pela nossa cidade, vamos, abençoar, e abrir, mais igrejas, para expandir, o evangelho, nessa cidade, porque onde, o evangelho chega, a saúde chega, a prosperidade, chega, a vitória, chega, a salvação, chega, Deus abençoa, pastor Elton, pastor Adelino, parabéns, meu amado, homem de Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, o pastor, missionário, Sérgio Afonso, precisa de convidar, o pastor Edmilson, que representa aqui, o pastor presidente, Flávio Pena, um grande amigo, desse ministério, meus irmãos, a paz do Senhor, para nós, é uma honra, poder estar aqui, comemorando, com toda esta igreja, mais um ano de vida, que Deus tem dado, ao pastor Adelino, nós estamos grato, a Deus, por esta oportunidade, que é a única, que nós temos, de poder, estar fazendo, a obra do Senhor, fiquei contente, alegre, pelo carinho da igreja, a forma que tem aí, tratado, o vosso pastor, estou aqui, representando, o nosso presidente, pastor Flávio Pena, que é o presidente, pela regional, aqui de Mauá, e com muito carinho, nos confiou, de estar aqui, a trazer um abraço, ao nosso, nobre pastor Adelino, quero agradecer, a Deus também, pela vida dos obreiros, que me acompanharam, e, parabenizar, toda a família, que faz parte, desse ministério, a pastora Genilda, a esposa, é grande parte, do ministério, do pastor, e, dentro de tudo isso, eu quero deixar aqui, para a meditação, salmo de número 116, o verso 12, que diz, que darei ao Senhor, por todos os benefícios, que nos tem feito, então, quando a gente faz, para o Senhor, com carinho, com prazer, a recompensa, é certa, parabéns, pastor Adelino, que Deus, acrescente, os seus anos de vida, na terra, com muita saúde, e todo esse carinho, pela obra, do Senhor, Deus abençoe, Glória a Deus, meus amados irmãos, eu quero, convidá-los, a se colocarem, de pés, agora, em nome do Senhor, Jesus Cristo, toda a igreja, pedi um minuto, para o, aniversariante, o nosso pastor, para que o Senhor, possa, fazer, neste momento, os agradecimentos, a essa tão linda igreja, tão amada igreja, que neste sábado, se reuniu, para com o Senhor, se alegrar, por mais, um ano, de, vida, que Deus tem dado ao Senhor, a igreja, eu quero, em nome de Jesus Cristo, o relógio aponta, para as 21 horas, e 30 minutos, eu quero, agradecer, a todos vocês, em nome do meu mano, pastor Elton, toda, equipe, que coordenou, essa festa, o meu muito obrigado, ouva a Deus, pela vida dos obreiros, vocês são muito bonitos, com essa, gravata borboleta, essa moda pega, ficou muito bom, Deus abençoe vocês, todos os nossos pastores, meu sincero, agradecimento, nossa irmã, evangelista, irmã Kedma, Deus abençoe, por tudo, que a irmã fez, cadê a irmã Kedma, muito obrigado, irmã Kedma, olha esse hino, vocês escutaram, todo ele, que, quase me desmanchei, ali, é, minha esposa, falou que eu já estou, há 36 anos, dirigindo a igreja, o maior tempo, desses 36 anos, é com vocês aqui, e, tem dia, que a gente pensa, que a gente está sendo demais, e a gente, ora muito, para Deus nos ajudar, olha para mim aqui, o que mais alegra, um pastor, o que mais deixa, um pastor feliz, é ele ter um, um rebanho, de pessoas que temem a Deus, porque o nosso alvo, meus irmãos, é nós irmos para o céu, a maior preocupação, de um pastor, é fazer, que o rebanho, que ele dirige, vai para o céu, então, eu me preocupo, muito com isso, e é isso que faz, eu convido a vocês, para estar aqui, os domingos de manhã, nas consagrações, buscando a Deus, orando, é isso que faz, eu convido a vocês, para estar no culto da palavra, terça-feira, porque uma igreja, que ama a palavra, com certeza, é uma igreja, que vai morar no céu, então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam, ser essas ovelhas, obedientes, muito obrigado, por esse gesto de carinho, eu quero, em nome do pastor, Marcos Rangel, presidente da Deita Beva, agradecer a presença, de todos os colegas, e ministério, que estiveram aqui, Deus abençoe, a todos vocês, me desculpe, se eu, esqueci de mencionar, o nome de alguém, mas me perdoe, porque desde ontem, eu estou, eu tenho, é assim, sou muito emotivo, como a Kedma falou, que é, eu também estou, estou muito chorando, irmão, hoje, eu já chorei o dia todo, e eu não posso falar, que eu choro, eu estou numa moleza, que é só Deus, e a minha esposa fala, você tem que ser mais forte, seja mais firme, e tal, mas é, a luta tem sido, muito grande, mas o Senhor, vai nos dar vitória, eu fico com uma coisa, na mente, quando não dá certo, estou vendo, meu filho, pastor Elterson, nosso irmão Edivaldo, já está lá em Jonesburgo, meu filho, ansioso, para ver o trabalho, lá na África, que estivemos em Luanda, e eu falo, Senhor, nos ajuda, Senhor, que é tudo que a gente fala, no altar, enquanto não se concretiza, irmão, aquilo vai te consumindo, eu careço muito, das orações dos irmãos, todos esses países, que vieram aqui, nosso desejo, tem todos eles, a nossa igreja, cresce muito em Portugal, eu estou feliz, no Portugal, mas eu tenho, um amor muito grande, pelo continente africano, vocês estão orando, pela minha vida, para que, aquele povo, seja atendido, por esse ministério, amém igreja, eu vejo algumas postagens, nas redes sociais, África não é só a miséria, não, tem as partes boas também, né, as partes boas, é muito bom de mostrar, mas tem lugares lá, irmãos, que é muito sofrimento, e é aquele povo, que nós queremos alcançar, pastor, ele vai vir algum recurso, recurso nenhum vai vir, nós vamos investir lá, porque missões é isso, missões é você investir, e não espera nada de volta, isso é missões, você investir para poder, querer retorno, não, nós queremos investir, para ter alma salva, para o reino de Deus, e agora eu quero pedir, um presente a vocês, eu julgo esse o melhor presente, eu quero que vocês, olhem pela minha vida, para me ser mais crente, a cada dia, para mim não fazer a obra de Deus, como diz o apóstolo São Paulo, gemendo, fazer a obra de Deus, com alegria, estar com vocês, nos cultos, de segunda-feira, de terça-feira, quinta-feira, sábado, com muito ou com pouca gente, mas está fazendo a obra de Deus, com alegria, eu quero que o Senhor, me desperte mais, às madrugadas, para orar por vocês, é minha obrigação, é o meu dever, como pastor, para isso, eu preciso, das orações dos irmãos, eu vou ajoelhar aqui, e eu não quero, só que vocês, olhem por mim não, mas olhem pela minha família, pela minha casa, minha moedigra esposa, vem aqui pastora Genilda, que essa mulher, eu vou dizer irmão, eu tenho falado, que ela é muito crente, quando eu casei com ela, presta atenção aqui, isso foi na lua de mel, primeira noite de lua de mel, eu achava muito bonito, eu te amo, eu te adoro, o pastor Nilton, me ensinou a falar isso, se você falar que ama ela, e adora ela, elas gostam disso, o pastor Nilton, que me deu uns toques, não sabia nem namorar direito, cadê o pastor Nilton? pastor Nilton, cadê você? está por aí, ele que foi na minha frente, e abriu o caminho, e aí eu casei com ela, e na primeira noite, eu falei para ela assim, carreguei ela no colo, vestido de noiva, aí eu falei, ao invés de eu falar, eu te amo, eu só falei assim, eu te adoro, aí quando eu falei, eu te adoro, ela, jovem, presta atenção, presta atenção, ou você se converte, eu vou pedir para Jesus te levar, adorar é só a Deus, olha irmão, que coisa, só pode adorar a Deus, a única coisa que tem que fazer comigo, é só me amar, então eu louvo a Deus, pela vida da pastora Genilda, que está do meu lado, não é fácil, não é fácil, olha aqui, olha o que eu vou falar agora, não é fácil, estar do lado dessa mulher não, irmão, ela ora muito gente, a pastora Genilda ora muito, se casar com uma mulher de oração, não é brincadeira não, porque quando ela vai orar, você tem que orar também, a pastora Genilda é crente, 24 horas por dia, Deus abençoe a minha esposa, quero convidar aqui os meus filhos, o pastor Helter, o pastor Peterson, o pastor Magdiel, vem aqui meus filhos, as minhas dora, Natasha, Lígia, as minhas duas netinhas, está aqui a irmã Manoela, a senhorita Manoela, a senhorita Olívia, esta semana, os meus filhos Levita, o Peterson e o Magdiel, me deixaram muito feliz, o lançamento do Hino e Sheivos, que está no Youtube, eu estou fazendo propaganda, por isso aqui de graça, que Deus abençoe, o pastor Peterson, a cada hino, que Deus dá para eles irmãos, eu me emociono muito, que eu sei, que os hinos, que eles cantam, são as verdades, que eles passam para o povo, cada hino, dos meus filhos, é uma história, eles são Levita, porque aprenderam com a mãe, é a mãe, que vocês percebem, que gosta de cantar demais, e a pastora, é afinadíssima, por que vocês riram, vocês não acreditam, que ela é, mas ela gosta muito, de louvar a Deus, e os filhos, herdaram, esse dom dela, de louvar a Deus, Deus abençoe, a minha família, eu quero pedir para vocês, orar por nós, para que nós continuamos, no altar do Senhor, que o nosso Deus, continue sempre, com as mãos, sobre as nossas vidas, quem é que vai orar, pastor Elton? Vamos convidar o pastor Armando, para fazer esta oração, por gentileza pastor, meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos, com a paz do Senhor, estenda suas mãos para cá, vamos orar em favor, dos nossos pastores, para que o Senhor, continue abençoando, de uma forma gloriosa, querido Deus e Pai, no nome amado, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, aqui está o teu servo, meu Senhor, pastor Adelino, pastor desta grande obra, eu te agradeço Senhor, amado a ti, pela vida do teu servo, pela vida Senhor, amado da tua serva, pastora Genilda, também todos os seus filhos, noras e netas, Senhor, eu quero pedir, que as tuas bênçãos, continuem na vida, meu Deus amado, desta família, continue dando força, ao teu servo, graça, fortalecendo, nesta grande obra, meu querido Senhor, dando-lhe saúde, paz, força, e alegria, diante da tua presença, meu Deus, é o teu servo, o Senhor tem escolhido ele, para ser pastor, desta igreja, deste campo, ó meu amado Senhor, continue abençoando, todos os seus obreiros, que acompanham nesta obra, os pastores, dirigentes de igreja, os pastores locais, a Senhor aqui da sede, continue abençoando, grandemente, meu querido Senhor, nós te pedimos, todas estas bênçãos, no nome amado, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Amém, Glória a Deus, ainda de pés, meus irmãos, gostaria de convidar, o pastor, Marcos Rangel, para nos, impetrar, as bênçãos apostólicas, e, em tempo, dizer, que o nosso deputado, Cezinho de Madureira, que não pôde estar conosco, por causa, de um compromisso, em Carapicuíba, mandou um abraço, ao Senhor, suas considerações, sempre que pode deputado, estar conosco, nessa feita, tinha um outro compromisso, mas, mandou o seu, representante, pastor Alex, que está aí, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus o Cristo, as doces consolações, do Espírito Santo, seja com todos, nessa noite, todos juntos, digam Amém, Amém, Obrigado irmão, Obrigado, Deus abençoe, a todos os irmãos, vão em paz, meus irmãos, bom culto, amanhã, domingo, Amém, Amém, Deus abençoe, Amém, Deus abençoe, 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto